Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cris da Sinos Trailer e hoje aqui no canal vou apresentar para vocês este motorhome que é a oportunidade perfeita para quem procura por um motorhome zero quilômetro, ele não tem 100 quilômetros rodados, ele não está nem emplacado ainda, ele saiu da fábrica e veio direto para exposição aqui na nossa empresa, em Sinos Trailer, em Novo Hamburgo, e ele é um modelo com Quest SL fabricado pela Scheid, é um chassi ano 2010, montagem 2022. Pessoal, saiu agora essa semana, hoje é dia 26 de março, saiu agorinha mesmo da Scheid e veio direto para cá, zero quilômetro novinho, veículo com 7,3 metros de comprimento, habilitação B, lindo pessoal, completinho, prontinho para quem quer pegar a estrada. Vem conhecer ele? Bom, este é um motorhome fabricado pela Scheid, uma empresa gaúcha, situada na cidade de São Leopoldo, modelo com Quest SL sobre um chassi Volkswagen 540, ano 2010, veículo ainda não foi nem emplacado, equipado pessoal, zero quilômetro, montagem então concluída agora no mês de março de 2022, novo, nunca usado. 7,3 metros de comprimento, é um veículo com um espaço interno bem legal, um espaço externo mais compacto, fácil de dirigir. 8,3 metros de comprimento, tudo de rolo elétrico, bateria, nesta tulha temos uma espera para uma lava-roupas, uma tulha vazia, escada elétrica, televisor externo, colinha externa, tulha traseira com capacidade para levar uma moto, temos uma mangueira de água, cabo de luz, estepe, os braços, as ferragens do tombo são em inox, de alta durabilidade, câmera de ré, telha traseira com passagem pelos dois lados, máquina do ar-condicionado, aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês, temos o inversor, desculpa, e uma bateria estacionária, sala de abrir ou slide-out, no outro vídeo me perguntaram o que era a tulha, nós costumamos chamar aqui tulha, e para quem está com pressa para curtir a vida, viajar, está aqui a opção perfeita para comprar um veículo zero quilômetro, sem esperar meses até que a fábrica tenha ele disponível. Vamos conhecer o interior dele? Olha, já na entrada, temos então o conversor automático da Tecnomaster, veículo com o interior clarinho, ainda mais ainda aquela sensação de aconchego, amplitude dentro do ambiente, Bancos em couro, todo o painel dele aqui em couro também, está com o óbito, pessoal, 63 quilômetros rodados, a tela da câmera de ré ainda está com o plástico, temos aí espera para a entrada USB, guarda-sol, armários aéreos. Na parte da cozinha, fogão cooktop, duas bocas com tampo, torneira monocomano com água quente e fria, tampo em granito, vamos levantar o tampo aqui, pode cozinhar à vontade, Exastor Fischer, modelo Slim, micro-ondas, refrigerador duplex, bacana que tu abre a porta para esse lado aqui, então tu tem toda a fluidez entre o refrigerador e a cozinha. Ainda ontem eu estava conversando com um casal, e eles comentaram que virou um outro, com que a porta ficava do lado contrário, isso atrapalhava um pouco na hora de fazer as refeições. A sala de abrir já está estendida para a lateral, temos o dinete, que transforma também em uma cama, luz de sanca, um climatizador, televisor, mais um tempero, um armário aqui para guardar condimentos, alimentos, antena albunhegar para canais abertos, uma pequena cristaleira, e aqui o painel para abrir e fechar todo, sala de abrir, nível de tanques, tudo concentrado em um lugar. E ao fundo aqui, a porta de correr, que liga ao restante do veículo, ao banheiro e ao quarto. Quarto de casal, com cama ao fundo, veículo equipado com televisor, um climatizador, ar-condicionado, armários, janelas, elas são nacionais, mas todas elas possuem blackout, tela mosquiteira. E por fim, então, temos aqui a ducha, uma clara boia, com exaustor, uma peça única, feita em fibra, a porta dela em acrílico, e a parte então do lavabo, vaso sanitário, o Akumajik da Tepher, com pedal, pia em mármore, armário, clarabóia, e ele também aqui pode ampliar o banheiro, empurrando essa porta para lá, pode ficar então acesso livre aqui no quarto, quando quer se trocar alguma coisa assim, ele amplia o espaço bastante. É isolar o banheiro, fechou as minhas portas aqui, e resolvido. tanques pessoal, detritos 252 litros, servidas 180 litros, e água potável de 325 litros. para maiores informações, podem nos contatar pelos telefones, que estão aparecendo aqui na tela. vou me despedindo de vocês, deixei o meu abraço, e até o próximo vídeo. Ah, lembrem-se de se inscrever aqui no nosso canal, e compartilhem este vídeo com seus amigos. zórh . . . Legenda Adriana Zanotto